o cara tem essa canela tá enrugada pessoal você é louco roupa aí eu achei que eu tinha pisado em algo ali aí eu tô falando tem alguma coisa me assombrando aqui pessoal cara que lugar obscuro que lugar obscuro e aí e aí e aí e aí parece que não tem mais parece que não dá mais para seguir hoje tão fechado que tá roupa a nossa o cara obscura que esse lugar ser louco cara eu tô retornando lá para tentar um contato algo que possa me dizer o porquê da permanência de guiar aqui nesse lugar cara tô inteiro arrepiado pessoal eu tô inteiro arrepiado cara o pai parece que eu tô vendo algo lá hein cara parece que eu tô vendo algo lá pessoal cara parece que eu tô vendo algo cara olha isso eu vou baixar aqui a lanterna para vocês terem uma relação e aí 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 E moria subi natal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que eu acabei encontrando No lugar Então agora estou fazendo um retorno Não recordo direito Mas deve ter talvez uma semana Ou um pouco menos Que eu vim aqui E eu fiquei muito assim Vou tentar entrar novamente com uma comunicação aqui No lugar E ver como está Depois dessa semana Ok Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural De qualquer forma O que foi isso? Escutei algo aqui? Caramba, falei bem na hora Bom, de qualquer forma, pessoal Eu preciso ir olhando com cuidado aqui Certo? Porque é um lugar Onde abriga muitos animais Aqui no local Certo? Tá, agora eu entendi O que eu escutei ali Foi uma vaca Certo? Eu estava falando junto E achei que era alguma coisa aí Diferenciada Certo? Mas É isso Bom Vou me aproximar um pouco mais aqui Para que vocês entendam Como que é essa mata aqui Cara Ela é totalmente fechada Não é bacana estar fazendo isso Que eu estou fazendo aqui não Certo? Ok? Mas Aqui já tem uma rã aqui Dependendo da rã Tem um veneno mortal Certo? Não, vou repetir Não é legal fazer isso Que eu estou fazendo aqui Certo? Porque pode ter animais Como cobras Até Nesse cipós aí Correto? Ela sobe aí na árvore Fácil Fácil Pessoal Uma cobra sobe nessa árvore aqui Muito fácil Muito fácil Vocês não tem noção Do mesmo jeito que vocês estão vendo Esse cipó aqui Ela faz desse jeito E vai subindo Até chegar Num lugar Onde ela se sente protegida Ou esteja atrás De alguma caça Certo? Então aqui fica muito difícil Pessoal O acesso assim Porque você tem que prestar atenção No chão E nesse cipós Certo? Mas olha como é que é isso aqui É obscuro Olha isso Olha isso Para vocês terem uma ideia Cara Para estar indo Adentro aqui do local Não é legal O que é isso que eu estou vendo aqui? Estou vendo algo ali no chão Já me parece ser Um Ovo de passarinho Certo? Então o que acontece? Ou existe um ninho Nessa parte superior Onde a ave veio a nascer Certo? E o ovinho caiu ali Ou Algum outro Predador Acabou atacando E comendo Esse ovinho Estou me aproximando aqui Mas eu tenho que olhar bem Tá pessoal Porque deixa eu explicar Uma coisa para vocês Vocês estão vendo Esse cipós aí Certo? Deixa eu ver como é que está Ficando essa câmera Que se não está reluzindo Eu acredito que não Esteja reluzindo Cipós Para vocês terem uma ideia Existem cobras Que se parecem com isso E se ela estiver Enrolada E eu for passar É óbvio que ela vai Me atacar Correto? Principalmente Que elas aproveitam Isso Você é louco Principalmente Que elas aproveitam O momento Opa 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 Cara Já está grudando Umas teias de aranha Nos meus braços Estão me arrepiando aqui Aqui ó Vou mostrar para vocês É outra coisa também Vacilou Vai tomar uma mordida De aranha E aqui não tem Para onde escolher não É fechado E é isso Tem que ir Olha aqui ó Igual falei para vocês Certo? Está aí o ovinho Ali também E pela forma Que está quebrado em cima Pela forma Que está quebrado aqui Deixa eu acender A lanterna de testa Aqui Por essa forma Aqui ó Eu não acredito Que isso aqui O animalzinho Veio O filhote Veio a nascer Chegar ao seu ponto máximo Eu acredito Que isso aqui Foi Foi chupado Aqui Esse Esse ovo É Foi comido Certo? Por algum animal Que rompeu A casca Aqui E se alimentou Desse ovinho Aí Certo? Mais um motivo Para eu não estar aqui Não Só que já que eu vim Por essa parte Eu vou continuar Aqui Ok? Nem nada legal Nem nada legal Nem nada legal Olha aqui Cara É fácil Pessoal Como é que é ruim Ai caramba Você é louco? Cara Eu preciso olhar Bem ao chão Aqui Não posso vacilar Não Até eu pegar O caminho Aqui novamente Certo? Porque só de pisar Nesse Pós aí Já me dá uma gastura Que eu sei Que eu já passei Nesses lugares Olha como é que tá Isso aqui Da outra vez Cara Tá me dando Uma dor de cabeça Forte Aqui agora Você é louco Que eu já passei Com certeza se eu continuar andando por dentro dessa mata Eu vou me confrontar com algum animal peçonhento Sem dúvida Ai, minha nossa Apagar a lantra ali Tem essa aqui que tá vindo muitos bichos aqui, pessoal Vai ficar ruim Opa, olha lá Cara de novo Tá siso, hein Se isso não veio acontecer agora Com a minha presença aqui, certo Eu acredito que tem uma semana já Olha isso, ó Alguma coisa sentou aqui Não, não, é que eles me ferram o ato, hein Você é louco? Vou me aproximar aqui Eu peço licença aqui do local Olhar bem ao redor Você é louco? Tá doendo, começou a doer no stone, cara Acredita? Olha isso, pessoal O jeito que tá isso Olha isso Olha o jeito que ficou Você é louco Eu já vou vir logo de frente aqui Depois eu vou olhar atrás, pessoal Ai, minha nossa Eu não sei se é a luz Ou o que que é Parece que eu tô vendo Alguma coisa vermelhada Próxima de mim Olha isso Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha isso E colocaram velas aqui Tem velas aqui Outras que estão retorcidas Olha isso aqui Olha o jeito dessa vela, pessoal Dá uma olhada nisso Deixa eu acender a lanterna de testa aqui Olha isso Pra vocês terem uma ideia Dá uma olhada nisso O jeito que ela tá retorcida Você é louco Olha aqui O jeito dessas velas aqui, pessoal Cara, as velas estão retorcidas Que retorcida, cara Impressionante Eu fico me perguntando Qual o intuito Deixa eu baixar aqui Eu fico me perguntando aqui, pessoal Qual o intuito Destacar Olha, olha, olha 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 o jeito das chamas ali Eu fico me perguntando Qual o intuito Dessa seita Desse ritual Desse tum-tum Que fizeram aqui Será que existe algo aqui no passado, pessoal? Que é essa comunicação que eu tenho aí De algo aqui Que acaba aparecendo pra mim aqui Nessas puxadas de câmera que eu dou Eu faço as puxadas de câmera E acaba pegando, pessoal Quando eu faço isso Olha lá Olha lá o fundo lá Deixa eu ir até lá Certo? Até o momento não me arrepiei Só tô sentindo dois Deixa eu clicar aqui pra ver como é que tá ficando pra vocês, pessoal Tô gravando com essa GoPro 9 aqui Não é a 11 Talvez vai ficar um pouco mais escuro pra vocês aí, ok? Mas acredito que vocês vão ter uma qualidade, sim Certo? Olha aqui, ó Do jeito que ficou Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Escuta Rapaz, tem algo que estralou ali, hein? Eu escutei algo estralando ali, pessoal Eu escutei algo aqui, ó Cara, estralou algo forte aqui, ó Cara, o que foi isso, mano? Cara, fez um barulhão bem forte aqui, pessoal É nada Olha isso, ó Olha isso Ah, minha nossa Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Olha isso, ó Olha isso, pessoal As velas acesas, aí, ó Cara, você é louco Olha aí, ela não tava acesa, ó Não tava acesa, cara E eu escutei um estralo bem forte pra cá, ó Opa, 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 opa Eu escutei, hein? Fez um... Cara, que barulho feio Que veio aos meus ouvidos, pessoal Ai, minha nossa Você é louco Cara, isso me arrepia de uma forma que você não tem noção Opa Opa, 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 opa Ai, minha nossa Agora, agora enrugou teu Ai, cara Vou mostrar pra vocês aqui Eu tinha acendido na entrega de testa O jeito que eu fiquei aqui, ó Olha isso, enrugado Olha que enrugado, ó Olha isso, olha isso Olha isso, o braço inteiro, cara As canelas, o couro, enruga, cara Ah, opa, 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 opa Ah, minha nossa Cara, tem minhas canelas Tá enrugada, pessoal Você é louco? Opa Ai, achei que eu tinha pisado em algo ali Ai, eu tô falando que tem alguma coisa me assombrando aqui, pessoal Cara, que lugar obscuro Que lugar obscuro Ai, parece que não tem mais Parece que não dá mais pra seguir Hoje, tão fechado que tal Opa Ai, minha nossa Cara, é obscuro aqui esse lugar Você é louco Cara, eu tô retornando lá pra tentar um contato Algo que possa me dizer o porquê da permanência de piar aqui nesse lugar Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Eu tô inteiro arrepiado, cara Opa, parece que eu tô vendo algo lá, hein Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal Cara, parece que eu tô vendo algo, cara Olha isso, eu vou baixar aqui a lanterna pra vocês terem uma noção Cara Cara, algo tocou no mim aqui Cara, algo tocou no mim aqui, cara Tava vindo algo aqui, pessoal Cara, uma aqui A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. É impressionante. Eu tô finalizando o vídeo aqui, vou passar um tempo aqui no local. Se nada vier acontecer, o vídeo acaba por aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Eu acredito, pessoal, que algo deixou aqui esse momento. E finalizou, com certeza. Eu vou estar ficando aqui, mas eu acredito que isso aqui... Uai, minha nossa. Existe ainda um cheiro forte aqui. Eu não tô legal. Mas eu acredito que algo aqui... Talvez volte, mas talvez não volte. Hoje ainda, nesse lugar. Você é louco. Satanismo e bruxaria Encunhando um passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam se neste lugar. A coragem tá passando. O som de almoço e a de vigia. Face a face, olhos nos olhos. Sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma rocha vira rocha. Se tem que talvez um dia, de vez que esteja em lugar. Santos e pecadores, um gole, passando e voces eternas. Propósito e ciências, decisões atingaram. Satanismo e bruxaria Empunhando um passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam se neste lugar. A coragem ultrapassando. O mistur de almoço e a de vigia. Face a face, olhos nos olhos. Sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma rocha. Chamando vida, baixa, raciocínio. A visita, de vez que este lugar. Santos e pecadores, um gole, passagem. E você pega as tropas e ciências. E você só em salto chegará. Memorão sobrenatural. Memorão sobrenatural. Memorão sobrenatural.